Deus me livre, gostei, nem queria, me apaixonei Essa princesa quebra defesa, ela é covardia demais Bateu pra queza, tomei rasteira, olha só o que ela me faz Credo, que delícia, mexendo o bumbum hipnotiza Credo, que delícia, quando ela desce, 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 desce com as amigas Desce, 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 paralisa Desce, 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 desce com as amigas Acaba com a minha vida É a mesma do moleque do cis, baby Isso é hate makers Desce, 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 desce